Ah, esse é o problema de vocês, é o problema de muita gente ingênua que chega aqui no meu Instagram achando que eu sou um moleque que pela primeira vez na vida está ganhando muito dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Eu não sei afinal de contas porque me fazem essas perguntas ainda, sendo que não dá para ficar multimilionário antes dos 25 anos sendo um burro gastador. Então eu vou te mostrar o seguinte, olha só por quanto eu comprei a minha querária à vista. Bom, como você viu, R$ 2.100.000 à vista. Agora, vou mostrar o quanto está valendo hoje. Como você viu por baixo, a minha Ferrari valorizou R$ 600.000. Ou seja, ela está me pagando para poder andar nela. Estou andando de graça. E de quebra ainda dá para fazer isso aqui. Você abre o carro, muito cuidado, passa na frente, abre a porta, o cavaleirismo não acaba aqui, tá? Pera aí! Vocês viram, né? Pois bem, dá para fazer muita coisa interessante com uma Ferrari empoeirada, viu? Agora, como é que pode, né? Porra, ser nômade digital, deixar um carro parado na garagem e ainda ganhar R$ 600.000? Por isso, repitam comigo. O dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases em quantidades cada vez maiores. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Amém. Amém. Amém.